E aí, broma, tá vendo? Isso. Vamos soltar? Com certeza. Bora, vamos se equipar, já teu equipamento tá aqui. E aí, Daniele? Agora tá equipada, frutinha? Opa, agora eu tô bem. Aê, que legal. Tô bem feia. E aí, tua mãe vai te acompanhar? Minha mãe veio. E aí, maninho? Olha, eu acho que eu devia ter usado mesmo a fralda geriátrica que me indicaram mesmo, a gente chama de, sei lá, levanta a minha cabeça, soltou o paraquedas drogas, eu bato no seu braço, falo assim, pode abrir o braço, aí você abre o braço. Eu abro o braço. É isso aqui, tá bom? Tá bom, então. Tranquilo? Tranquilo. Moleza? Aham. Aí, você tá joia. Tô quase que indo caminhar aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Tchauzinho pra câmera. Tchauzinho. Daniele, tchauzinho pra câmera. 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 Tchau, tchauzinho pra câmera aqui, ó. Tchauzinho pra câmera. Tchau nothin'ada. Tchau, mãe. Oh my God! Muito legal! Nossa cara! Muito bom! Meu, foi lindo! Legal! Maravilhoso! Recomenda pra todo mundo! Com certeza! E não dá frio na barriga, né? Olha, quando cai dá uma mistura, né? Foi fácil! Legal! Parabéns pelo salto de paraquedas! Obrigada! Obrigada! Agora vai voltar pra nadar com uma lembrança legal, hein? Com certeza! Vamos fazer uma curvinha pra ver como é que é? Não! Oh! 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 Nossa cara! Que louco! Ah! Ah! Tchau! 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 Tchau!